E aí, camada, beleza? Eu sou o Gleick Ferreira, para quem não me conhece, e esse é mais um vídeo para o canal, galera. Nesse vídeo, pessoal, vou passar só um resumo das premiações que a gente participou da competição. Só um resumo aí das premiações e dos agradecimentos. No vídeo anterior eu fiz um agradecimento pelo ano fantástico que a gente teve, então está aqui no Rio ainda. Dá uma clicada aqui, ó, por aqui em cima, vai aparecer algum lugar aqui em cima aqui. Dá uma clicada aí, confere nesses agradecimentos que a gente teve um 2019 fantástico. E esse vídeo aí vai para mostrar um pouquinho que no final da nossa competição, o que que rolou, beleza? Vai lá e segue a vinheta. Então é isso aí, galera. Só para começar o vídeo aí, vai aí um resumo rápido com algumas imagens de alguns momentos que a gente teve de agradecimento do nosso... Nossa confraternização do final de ano e nosso MotoGames. Esse ano de 2020, espero que a gente faça mais. Na verdade, assim, vamos fazer mais vezes MotoGames. Então, para você que está assistindo esse vídeo, já fica ligado, segue a gente no Instagram, tá? Aproveitando, você que ainda não se inscreveu no canal e está assistindo esse vídeo, mano, dá aquela fortalecida. Se inscreve no canal, desce logo o dedo do like aí e compartilha com seus amigos os nossos vídeos. Vai lá e comece a assistir os nossos vídeos. Essa entrada de ano, a gente está aproveitando, está muito quente aqui em Vitória, galera. Vocês não têm noção quanto quente que está. Então, a gente deu uma pausa nos treinos de moto habilidade. Em fevereiro, a gente volta a treinar. Então, eu estou aproveitando para fazer uns treinos físicos, fortalecimento muscular. Estou dando uma revisão geral na moto. E em 2020, a gente vai ter muita novidade, muita surpresa, calendário forte, novos patrocinadores. Então, tem muita coisa para contar para vocês. Enquanto essas coisas não estão... a gente não começa no ritmo legal, eu devo postar os vídeos toda quarta-feira para vocês. E aí, enquanto a gente não tem os vídeos ainda dos nossos eventos, dos nossos treinamentos, eu vou postar uns vídeos aí de algumas novidades legais que a gente está fazendo, de alguns treinos físicos que a gente está fazendo também. Para quem me segue no Instagram, está curtindo e está vendo lá o quanto eu estou sofrendo, galera, nos treinos físicos aí, tá? Então, acompanha aí, dá uma conferida. Vê aí, logo de cara agora, já está aparecendo o resultado geral da competição, galera. Se liga aí nesse resultado geral. Quem ficou no primeiro, segundo, terceiro lugar no regularidade. Quem ficou no primeiro, segundo, terceiro lugar no regularidade. Polícia, regularidade avançada e regularidade básica. Quem ficou no primeiro, segundo, terceiro lugar no slow ride. Quem ficou no challenge no primeiro, segundo, terceiro lugar. E quem ficou no último homem em pé, tá? Então, confere aí, dá uma olhada aí, acompanha tudo o que aconteceu. E valeu, cabalho! E aí Se inscreva. 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 Obrigado.